Agora, vou falar da largada da primeira etapa da maior regata do mundo. Aconteceu nesse final de semana, Marcelo Nunes estava lá e acompanhou todos os detalhes e traz agora as informações pra gente. Bom dia, Marcelo! Bom dia, boa semana pra você que acompanha o SC Noir em todo o estado de Santa Catarina. Aqui em Alicante começou, agora é pra valer, a grande corrida, a grande competição, a largada da The Ocean Race e a maior regata do mundo. E aqui, como você tá percebendo nas imagens, as pessoas nesse domingo após os eleiros deixarem a Vila da Regata, vieram todos acompanhar aqui a largada, a partida dos barcos, né? Que primeiro fazem uma espécie de uma volta de apresentação, uma manobra aqui em frente às pessoas na Bahia de Alicante. Aí sim, depois, tomando alto mar e começando essa jornada que tem como primeira parada o arquipélago de Cabo Verde na África. Depois, eles devem chegar inclusive em Cabo Verde daqui uma semana. Depois, eles vão até a cidade do Cabo, na África do Sul. E aí sim, no mês de abril, a expectativa é que na primeira semana do mês de abril, eles cheguem a Santa Catarina, a cidade de Itajaí. Itajaí, que pela quarta vez na história, receberá essa competição. Uma grande festa, claro, aqui em Alicante, na Vila da Regata. Alguns momentos bem emocionantes. A despedida dos familiares, desses homens e dessas mulheres do mar, que com certeza são exemplos aí de dedicação, de muita vontade, de muita coragem ao participar de uma competição como essa. E aqui na Vila da Regata, que é aqui pertinho, aqui do ladinho, eu bati um papo com o secretário de turismo de Itajaí, o Evandro Neiva, sobre a expectativa para a organização da regata e para que Itajaí receba essa regata no Brasil no mês de abril. Vamos ouvir. A responsabilidade aumenta a partir de agora. Os barcos saíram aqui, então a contagem começa de uma forma mais rápida. E agora a gente começa a executar todo o planejamento que foi feito nos últimos dois anos. Então, Itajaí começa realmente a executar o trabalho dentro da Vila da Regata. Muitos materiais já começam a chegar na cidade, materiais da equipe e tudo mais. Então, agora é um planejamento de execução. Itajaí se preparando para receber a The Ocean Race no mês de abril. E, claro, a gente vai seguir acompanhando aqui no Grupo ND, na NDTV Record, na Record News para todo o Brasil, no portal ND+, sempre trazendo em primeira mão as informações da The Ocean Race. De Alicante, na Espanha, Marcelo Nunes para o SC Noir. Oi.